Prende minha piroca fazendo nele de alicate Vai com a buceta, vai com a buceta Vai com a buceta, vai com a buceta Mas as novinha tão lançando esse passinho foda demais Joga o corpo pra frente, inclina o corpo pra trás Joga a buceta pra frente, inclina o corpo pra trás Vai me dando xerecado, dando xerecado, dando xerecado Joga xereca na minha cara Vai me dando xerecado, dando xerecado, dando xerecado Me separei porra Joga xere xere Manda pra rumo pra trás Prende minha piroca fazendo nele de alicate Vai com a buceta, vai com a buceta, vai com a buceta, ela palco vontade Vai com a buceta, vai com a buceta, vai com a buceta Na palco, mo... Caralho! Mas as novinhas tão lançando esse passinho foda demais As novinhas tão lançando esse passinho foda demais Joga o corpo pra frente, incrina o corpo pra trás Joga a buceta pra frente, incrina o corpo pra trás Vai me dando xericado, dando xericado, dando xericado Joga xereca na minha cara Vai me dando a serecada... Joga show, 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 much Joga show, 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 Baby Joga shereca, safado Aê now vinha descendo to pau. Travando a porra da shereca Vai, vai... DJ SALE! Guarda pra ela! Tchau, tchau